Oi, eu sou a Joana, esse aqui é o Universe Fangirl, e a gente vai falar sobre o Homem-Aranha no Aranha Versa. Eu sou fã do Homem-Aranha há muito, 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 muito tempo. E lembro de ter visto algumas coisas de série animada e coisas e tal, mas minha primeira introdução em quem é o personagem foram nos filmes dirigidos pelo Sam Raimi e protagonizados pelo Tobey Maguire. A famosa primeira trilogia do Homem-Aranha. A segunda era pra ser uma trilogia, mas deu várias tretas, virou apenas dois filmes, que é o Amazing Spider-Man com o Andrew Garfield. E agora a gente tem um novo Homem-Aranha interpretado pelo Tom Holland, que é uma parceria da Sony com o Marvel Studios. Então eles têm os filmes solos, que são produzidos pela Sony, que até agora foi o Homecoming, né, de Volta ao Lar. E agora o Far From Home, que é o Longe de Casa, que vai estrear este ano. A Sony ainda tem direitos a alguns personagens, inclusive o Venom, que foi um filme que saiu ano passado, que muita gente pode não ter gostado, mas é um filme que fez muito dinheiro. E a Sony também tinha os direitos e fez uma animação maravilhosa e incrível, chamada Homem-Aranha na Aranha Verso, né, Spider-Man into the Spider-Verse. Protagonizada por Miles Morales. E se você assiste o meu canal faz um tempinho, você pode ter visto uma empolgação em relação a esse filme, já que eu falei sobre ele no vídeo sobre a Kamala Khan. E eu também falei sobre ele, porque foi um dos filmes que eu assisti na Comic Con. Na verdade, eu assisti os primeiros 40 minutos. E saí de lá morrendo de vontade de assistir mais, por isso que eu corri para os cinemas logo depois que o filme estreou. Então, hoje eu venho falar deste filme. Como sempre, não quero dar os famosos, né, spoilers, porque eu acho que valeu muito a pena ir assistir esse filme e ter essa experiência. Então aqui no começo, uma breve explicação de quem é o Miles. Bem, para explicar quem é o Miles, eu preciso explicar o que é o multiverso. E na teoria do multiverso, de universos paralelos, você tem que... As histórias são parecidas, os universos são parecidos, mas coisas que acontecem diferente. Então, existem uma história em quadrinhos do mundo da DC Comics. O que aconteceria se a Alemanha não tivesse perdido a guerra? Sim, essa história existe. Quadrinhos são complicados e confusos. Existem várias histórias de origem, vários personagens que vão e voltam e morrem. Mas essas teorias existem de que você pode tomar uma decisão e num outro universo você toma outra decisão e a sua vida é outra por causa disso. É uma forma dos criadores dos quadrinhos poderem brincar com esses personagens e colocá-los em outras histórias, em outros universos e poder contar outras histórias sem mudar a história principal, né, a história regular. Então, o Miles Morales é uma das outras personalidades de um dos outros universos do Homem-Aranha, onde ele é o Homem-Aranha. Na história do Miles nos quadrinhos, ele existe no mesmo universo que o Peter Parker. O Peter Parker é um Homem-Aranha, o Peter Parker faz um monte de coisa, ele é incrível, ele é maravilhoso. Só que um dia ele morre nas mãos do Duende Verde. E aí, o Miles pega pra si o manto de Homem-Aranha. Mas antes do Peter Parker morrer, nos quadrinhos, ou nesse universo que é chamado Universo Ultimate, que é onde o Miles é o Homem-Aranha, o Miles é mordido por uma aranha enquanto ele vai visitar o tio dele. Tá na casa do tio dele, é mordido por uma aranha que foi criada pra recriar o que aconteceu com o Peter Parker. Só que ele não tem os mesmos exatos poderes necessários do Peter Parker. Sim, ele gruda nas coisas, o pé, os braços, ele gruda, ele consegue se manter grudado, mas ele difere alguns poderes. Por exemplo, o Miles consegue ficar invisível e ele consegue produzir uma onda de choque pra eletrocutar outra pessoa. Nos quadrinhos, o uniforme dele é dado pela Shield, porque a Shield fica impressionada com esse menino e os poderes dele. E sim, ele tem 13 anos de idade quando ele ganha os poderes. E o legal é que eles mantiveram isso também no filme. Ele fala, ele tá no middle school, ele não tá no ensino médio ainda. Ele é um super-herói mais novo. E ele tem que passar por todo esse cargo, essa pressão, e ele pega pra si se tornar um Homem-Aranha. E é aqui que o filme também vai trabalhar com isso. Ele é uma pessoa inexperiente, ele acabou de descobrir esses poderes, e ele sente uma necessidade de salvar o Brooklyn, que é onde ele mora. Precisa salvar a família dele, ele precisa salvar os amigos dele, ele precisa salvar a cidade dele. Porque se ele não fizer isso, quem vai fazer? E eu acho que isso é a essência do Homem-Aranha. É a essência de você querer proteger o Little Guy. E o Miles várias vezes luta com outros vilões que fazem parte do arco do Peter Parker, já que existia um outro Homem-Aranha antes dele. Então ele tá ainda protegendo a cidade. E o Miles tem um lado da família dele. Ele possui tanto pai quanto mãe vivos, o que eu acho muito importante. Porque tanta gente aí não tem pai, não tem mãe, não tem família nenhuma, esses super-heróis. E ele tem o apoio dos pais, que amam muito ele. É uma coisa muito fofa. Tem uma cena maravilhosa no trailer, que o pai dele manda ele falar Eu te amo, pai. Então você vê que existe um relacionamento amoroso. Ele é muito carinhoso, tanto com o pai, quanto com a mãe, quanto com o tio dele. Então é muito importante você ver isso, sabe? Carinho, tipo, pais e filhos sendo carinhosos um com o outro. Ainda mais quando o protagonista é masculino, que a gente não vê isso. E aí isso vem na cultura dele. Já que a mãe dele é porto-riquenha e o pai é o homem afro-americano. Então ele tem duas culturas. Então o filme vai mostrar muito dessa identidade do Miles. Miles Morales. Então a mãe dele, por exemplo, no filme, ela fala com ele em espanhol e em inglês. Afinal de contas ela fala duas línguas. E o Miles responde pra ela de uma forma que é muito natural. Às vezes você vê personagens que são bilíngues, que seja inglês, espanhol, inglês e outras línguas. Que parece que só em momentos muito importantes eles falam alguma palavra em outra língua. Aqui você vê essa cena logo no começo, essa família, o Miles tendo que correr pra ir pra escola, pra não chegar atrasado. E é uma coisa muito natural. Outra coisa que é importante é que o pai do Miles, ele é policial. E isso vai entrar na história. Porque existem as pessoas que gostam do Homem-Aranha, existem as pessoas que não gostam. E como eu, filho de um policial, vou trabalhar como um vigilante? E como é a relação da polícia e do pai dele com o Homem-Aranha? Isso é muito bacana. E outra relação muito importante é a do Miles com o tio dele, Aaron. Que não é uma pessoa assim... Ele é uma pessoa legal, ele é simpático, ele ama o sobrinho. Mas ele tem um pezinho ali no crime. E é algo que vai ser muito importante pro arco do Miles. O filme tem uma animação lindíssima. E o que eu acho incrível é que nesse filme você tem, né, o multiverso. Você tem o aranha-verse. Além do Peter Parker e do Miles, você tem mais outros quatro aranhas. Você tem a Gwen Stacy, o aranha no ar, o porco-aranha e a Penny Parker. Então, cada um deles é renderizado de um jeito diferente. Ele é animado de um jeito diferente. O porco-aranha, ele é basicamente um cartoon. Ele é como se fosse um Looney Tunes, sabe? A Penny Parker é tirada diretamente de um anime. Então, é uma menininha mais nova que o Miles, controlando um robô gigante. Que ao mesmo tempo é muito fofo, é muito kawaii. É muito fofinho mesmo. O aranha no ar, ele tem toda aquela questão. 1930, 1940. Eu soco nazistas. E a Gwen tem o lado dela. Porque na história dela, e isso tá nos quadrinhos, né, a Gwen morreu tantas vezes na mão do Homem-Aranha em várias versões. Mas, no mundo onde ela é picada pela aranha, quem morre na mão dela é o próprio Peter Parker. Logo no começo do filme, você tem uma participação do Stan Lee. Foi uma das últimas que ele fez. Foi muito emocionante, porque eu assisti esses primeiros 40 minutos do filme na Comic Con. E fazia pouquíssimo tempo que ele tinha falecido. E mesmo assistindo agora de novo nos cinemas, é emocionante, porque ele é um dos criadores do Homem-Aranha. Existem outros personagens que ele criou, mas eu sempre lembro do Stan Lee. que associa o Stan Lee com o Homem-Aranha. E ele tá nesse filme. Toma cuidado pra não me emocionar, porque só de lembrar, dá vontade de chorar. Qualquer um pode vestir a máscara. Qualquer um pode ser um herói. Qualquer um pode salvar a sua vizinhança. E o filme tem essa mensagem, porque ela te mostra um monte de super-heróis completamente diferentes, mas todos eles querem salvar o mundo, todos eles querem salvar a sua versão de Nova York. E o Miles fala isso pra gente, como público, no final. Qualquer um pode ser o Homem-Aranha. Até você. Que além de ser uma mensagem bonita e positiva, e esperançosa, e que vai entrar na mente das crianças, e todas elas vão querer, ou meninas e meninos vão querer ser super-heróis, além de tudo isso, se você tem o lado do Miles, tipo, tá todo mundo acostumado com o Peter Parker? Sim. Mas olha aí, eu também posso ser o Homem-Aranha, e você também pode ser. E eu acho essa mensagem muito bonita. Poucas palavras pra resumir esse vídeo, porque esse filme é incrível. Primeiro que ele tem uma história muito boa, o roteiro é muito bom, você tem vários personagens, e mesmo assim, todos eles ganham o seu momento de atenção, o seu momento de destaque, o momento de luta, você consegue ver todos eles em ação. não envolve só o Miles e o Peter Parker. E ao mesmo tempo, você tem o Peter que tá cansado, que tá sendo o Homem-Aranha há 22 anos, que não aguenta mais, que não quer ser mestre, não quer ensinar, mas aí aos poucos ele acaba admirando e sentindo um carinho muito forte pelo Miles, e querendo ser, executar o papel de mestre. Um roteiro bom, uma animação lindíssima, né? Como eu falei, cada personagem é renderizado, é animado de um jeito diferente. O filme levou, se eu não me engano, acho que quase 4 anos pra ser feito, é lindíssimo. Só de... Quando eu lembro quando eu assisti o trailer, eu falei, isso vai ser diferente de qualquer coisa que eu vi na vida. Ele ganhou o Globo de Ouro como melhor animação. Adoraria muito que esse fosse o filme a tirar o prêmio da Disney, porque a Disney e a Pixar sempre ganham melhor animação no Oscar, pela sua história, pela representatividade, pelo... pelo... Poxa, se você for pensar só em como a animação é feita, o lado técnico, é lindíssimo, é muito bem feito. É um filme que sabe balancear muito bem os momentos de comédia, com os momentos de drama. Esse filme já ganhou uma sequência, e além de uma sequência, esse filme ganhou um spin-off com, tipo, basicamente um aranha no aranha verso, mas só com as personagens femininas, só com as garotas e mulheres aranhas. O filme ainda está em cartaz aqui nos cinemas no Brasil, então vá conferir, seja legendado, seja dublado, mas vá assistir. É um filme que toma consciência de que existe num universo onde a gente já teve diversas versões do Homem-Aranha. E vem te contar, mais uma vez, essa história não é mais sobre o Peter Parker, essa história é sobre o Miles Morales. Ele traz de volta, pra quem estava acostumado nos quadrinhos com o Peter Parker mais velho, ele traz de volta essa inocência, essa... esse descobrimento de ser o Homem-Aranha. E de que todo mundo, qualquer um, pode vestir a máscara e ser um Homem-Aranha. Homem-Aranha. Por hoje é só. Mas se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em se inscrever aqui embaixo. Clica no sininho, que daí você vai ser notificado talvez que eu postar um vídeo novo. Deixa um joinha pra ajudar o canal, e deixa aqui nos comentários se você gosta do Homem-Aranha, e qual a sua pessoa aranha favorita. A gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.